Oi gente, tudo bom? Eu sou Daniela e isso é Panela Candela. Nesse vídeo vamos fazer um peru assado no forno que fica super douradinho, muito bom, gostoso, com uma receita super fácil, perfeito para servir em grandes celebrações com amigos e familiares. Começamos? Aqui eu tenho um peru inteiro com pele, ele pesa uns 5,3 kg aproximadamente. Você pode usar um outro com mais ou menos o mesmo peso. Ele está bem limpinho por dentro sem miúdos, então vamos lavar ele com bastante água por todas as partes. Agora vamos utilizar dois limões grandes cortados pela metade. Vamos espremendo eles aos poucos e ao mesmo tempo vamos esfregar o nosso peru com esses limões por todos os lados com muito cuidado para não rachar a pele. Eu coloquei o nosso peru sobre este papel toalha para secar bem ele. Mesmo assim aqui tenho um outro papel toalha para ajudar a secar mais rápido. Então vamos pressionar ele todo com este papel toalha, inclusive por dentro. Quando estiver seco, reservamos. Enquanto o peru termina de secar, vamos preparar uma manteiga especiada. Aqui eu tenho 400 gramas de manteiga em ponto pomada, quer dizer, ela não está totalmente derretida nem sólida. Ela está muito suave, com uma textura cremosa e tem que estar a temperatura ambiente para trabalhar com ela facilmente. Ali vamos acrescentar sal ao gosto, 4 dentes de alho amassados, 3 colheres de sopa de salsinha bem picadinha, um pouquinho de algum vinho que você goste. Eu estou colocando uns 50 ml de um vinho doce que eu gosto muito para cozinhar, mas também pode ser um vinho tinto seco. Qualquer um fica ótimo. Pimenta ao gosto, só se você quiser. Este ingrediente é totalmente opcional. Vamos mexer aos poucos até integrar bem. E aqui já temos a nossa manteiga especiada prontinha para usar e reservamos. Aqui temos de volta o nosso peru. Ele já está bem seco. Vamos temperar ele por dentro com sal ao gosto. Um pouquinho de pimenta ao gosto, só se você quiser. Lembra que este ingrediente é totalmente opcional. E com as nossas próprias mãos bem limpinhas e secas, vamos esfregar bem por dentro esses temperos. Vamos encher o nosso peru por dentro com uma cebola grande, sem pele, cortada apenas pela metade. Uma cenoura grande, crua, cortada ao meio. Um aleoporo grande cortado em duas partes ou mais se quiser. Tudo isso vai dar muito sabor e depois vamos utilizar esses mesmos ingredientes para servir junto com o peru. Também vamos colocar um limão com casca um limão com casca. Usa um limão com casca e para levar o peru. que além de dar sabor, vai ajudar a manter o peru bem hidratado. Também vamos colocar este ingrediente aqui que eu acho especial, gente. Ela é uma pimenta doce que eu acho aqui onde eu moro. E seu sabor é muito parecido com o da pimenta Que eu usava demais quando morava no Brasil Então vamos colocar duas pimentinhas inteiras mesmo Com pele e podem ser da cor que você preferir E para finalizar vamos colocar um galho de alecrim E uma folhinha de louro para aromatizar essa receita Agora vamos amarrar as patas do peru Para isso vamos precisar de um bom pedaço de barbante Que seja 100% de algodão Então o que vamos fazer é pegar um dos cabos do barbante E vamos amarrar apenas uma das patas Fazendo um nozinho para que fique bem firme aí Com o outro cabo do barbante vamos dar duas voltas na outra pata do peru Juntamos essas duas patas puxando o barbante com cuidado Damos mais duas voltas nessas patas juntas E com o cabo que sobrou vamos fazer um último no Com o cabo que ficou na primeira pata Cortamos o excesso de barbante e prontinho gente Já temos essas patinhas bem presas Agora com nossas próprias mãos bem limpinhas e secas Vamos separar a pele da carne do peru Usando os dedos do jeito que vemos agora Vamos fazendo aos poucos bem devagar e com muito cuidado Porque a pele pode rachar facilmente E precisamos dela sem buraco nenhum Depois vamos pegar pequenas porções da manteiga especiada Que fizemos anteriormente E vamos colocando ela por baixo da pele do peru Bem aos poucos E ao mesmo tempo vamos espalhando ela do jeito que vemos agora Vamos fazer isso na parte do peito, nas costas, coxas, sobre coxas, enfim A ideia é espalhar essa manteiga por baixo da pele o máximo que a gente conseguir Quando estiver pronto vamos pegar a manteiga que sobrou E vamos esfregá-la por cima da pele do peru Deste jeito vamos obter um peru muito suave, super saboroso, douradinho Vai ficar uma delícia gente Agora vamos regar ele por cima com um pouquinho de azeite ou óleo Aquele que você tiver em casa Preferivelmente azeite porque dá mais sabor Mas você pode usar outro se preferir Para finalizar vamos por aqui um galho de alecrim para aromatizar Cobrimos a bandeja com suficiente papel de alumínio E quando estiver bem fechado Vamos levar o nosso peru para o forno pré-aquecido a 200 graus centígrados por uma hora Enquanto o peru está assando no forno Vou te dar um segredinho para você saber Quanto tempo tem que ficar o seu peru no forno Se ele não tiver exatamente o mesmo peso que tem esse que estamos fazendo aqui no vídeo Como falamos no início do vídeo Esse peru pesa 5,3 kg aproximadamente Como ele não está recheado Ele deve ficar no forno entre 25 minutos e meia hora Por cada meio quilo que ele tem Então aí tem o segredinho para você calcular Quanto tempo tem que ficar o seu peru no forno Se ele tiver menos ou mais peso que esse que estamos fazendo aqui no vídeo Para ele ficar muito gostoso e certinho Aqui já temos o nosso peru depois da primeira hora no forno Vamos tirar esse papel de alumínio Vamos aproveitar para regar bem o peru Com esse líquido que está no fundo da bandeja Que tem aquela manteiga especiada deliciosa que fizemos anteriormente já derretida A ideia é regar ele por todos os lados Depois levamos ele novamente para o forno Mas vamos abaixar a temperatura para 180 graus centígrados Por uma hora e regamos a cada 15 minutos dentro do forno Assim está o nosso peru depois da última hora no forno Agora vamos colocar sobre o peito 6 fatias de bacon E levamos ele para o mesmo forno a 180 graus centígrados Por 10 minutos ou até que o bacon esteja douradinho Aqui já temos o nosso peru pronto Vamos tirar o bacon e reservamos Também vamos tirar esta parte de trás do peru Pegamos duas colheres de sopa da manteiga derretida Que ficou no fundo da bandeja E colocamos ela numa frigideira Levamos essa frigideira para o fogo meio alto E ali vamos colocar essa parte traseira que tiramos do peru bem picadinha A cenoura que estava dentro do peru cortada em quadrinhos pequenos As fatias de bacon bem picadinhas A cebola, o aleoporó e as pimentinhas doces Tudo bem picadinho Mexemos bem, acrescentamos sal se achar necessário E desligamos o fogo E aqui está o nosso peru pronto Com o preparo que fizemos na frigideira Eu esperei meia hora antes de fazer este corte Para conservar esta carne bem hidratada por dentro E olhem que gostoso ficou Bem macio, douradinho, saboroso Vocês tem que fazer em casa Com certeza vão amar E se você gostou desta receita Deixe-me um like Se inscreva Ative o sininho de notificações E compartilhe nas suas redes sociais E me fale aqui nos comentários O que você achou desta receita E que outras receitas você gostaria de assistir Aqui neste canal A gente se vê no próximo vídeo Tchau Tchau Tchau